Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, passei a tarde fazendo replante nas minhas orquídeas. Gente, um tema bem polêmico, que substrato usar? Gente, eu vou ser bem sincera para vocês que a orquídea, gente, ela não precisa de substrato. Vou ser bem sincera para vocês, o que que acontece? Ela precisa de um apoio para ela se sentir firme, para ela enraizar e florescer, gente. Então, assim, a maioria ama madeiras, ama madeiras. O que que acontece? Ela precisa, sim, do adubo, né? Porque na natureza, ela tem já os elementos essenciais, mas no nosso cultivo não, a gente restringe ela meramente a um pedaço de madeira, a um vasinho pequeno, né? Então, assim, ó pessoal, eu fiz todos esses replantes hoje e quero mostrar para vocês o que eu acrescentei somente nesses replantes. Tem muitas pessoas que querem fazer e não sabem como fazer. Então, assim, gente, o que eu estou falando é baseado no meu cultivo, tá, pessoal? Depende muito da região. Tem pessoas que usam casca de pinos, mas no meu cultivo não deu certo. As minhas plantas todas morrem se eu cultivar na casca de pinos. Gente, elas não precisam de substrato, isso é visível. Aqui, ó, acabei de plantar, replantar essa daqui, ó. Pode ver que ela está com duas frentes. Eu só coloquei aquele esfagno por cima do substrato com fertiliza, tá, pessoal? Ó, todas foram feitas replantes hoje, vocês estão vendo? Outro replante simples também, que é o sistema de reservatório. Daqui para baixo, pessoal, o reservatório aqui, tá vendo? Eu coloquei essas galeandras, porque a galeandra ama, pede com reservatório. Ela está saindo da dormência, tá? E logo ela vai estar linda e maravilhosa, entendeu? Pessoal, então, assim, é um tema bem polêmico a questão de substrato em orquídeas. As minhas, a maioria, gente, é em bolacha de madeira. Olha essa, tem apenas 15 dias que eu fiz o replante, pessoal. Ó, ela está amarrada nos tronquinhos de café, entendeu? Somente acoplado, os tronquinhos de café no vaso de barro. Olha as frentes que já estão subindo. Olha aqui, ó, uma frente, duas, duas frentes aqui, né? Duas frentes. Se eu não me engano, era três frentes, eu não estou vendo não. Ah, outra, eu vou lá de cá. Está vendo aqui, pessoal? E olha esse enraizamento. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Então, não precisa, gente, de substrato. Olha a saúde dessa orquídea, que não tem nem 15 dias que eu replantei, pessoal. Olha essa também, na madeira. Olha o enraizamento dela. Olha lá as frentes já. Subindo. Todos os replantes novos, gente. Vocês estão vendo? Então, assim, ó, é bem interessante a gente cultivar. E a gente só aprende cultivando, tá, pessoal? A gente só aprende cultivando, tá? Então, é isso, pessoal. Eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito mesmo de substrato, pessoal. Que é uma dúvida muito aparente. É uma dúvida, assim, que todos... Ai, minha orquídea não floresce, minha orquídea... E tem outro porém, gente. Não se esqueçam. A orquídea, ela só floresce com muita claridade. Precisa ter muita claridade, senão ela não floresce, pessoal. Isso é uma realidade. Se ela tiver um local que ela não tiver luz, que ela precisa, a claridade, ela não floresce. Olha essa. Só está com carvão e tronquinhos de café, gente. Acoplado no vaso de barro, tá? Então, tá vendo, pessoal? O que a orquídea precisa? Uma boa umidade ambiente, né? Ela precisa de uma boa umidade ambiente. Isso sim. Umidade ambiente, gente, é o local que ela está que nem tipo chão aqui, ó. Quando eu molho as plantas embaixo, né? Vai ter essa umidade. Por que as plantas gostam muito de ficar na pet com reservatório? Devido à umidade ambiente, que só fica lá embaixo, entendeu? Mas eu vou devagarzinho, eu vou fazendo uns vídeos falando para vocês que estão perguntando com dúvidas. E pode deixar perguntas nos comentários, gente. Assim, de acordo com o que eu for fazendo os vídeos, eu vou respondendo para vocês, tá? Porque eu tenho bastante plantas com pet com reservatório. Logo eu vou fazer um vídeo especificando mais como que eu cultivo na pet com reservatório, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tenham todos uma ótima noite.